Uma bandeira é o símbolo visual que representa um país, um estado ou uma cidade. Pode representar também uma escola ou um clube. Qualquer instituição pode ter a sua bandeira, cada um com seus símbolos. A bandeira do Brasil, por exemplo, tem vários símbolos. Você conhece todos eles? O verde e amarelo, de onde vem? Já ouvi dizer que o verde é para as florestas e o amarelo para o ouro. Mas este não é o caso. Na verdade, o verde e o amarelo já estavam na bandeira quando o Brasil era parte de Portugal. E fazem referência aos colonizadores. O verde para a coroa portuguesa, de Dom Pedro I. E o amarelo para a coroa austríaca, de sua esposa, a Imperatriz Leopoldina. O azul e o branco também vêm de Portugal. Mas essas cores, sim, têm a ver com a natureza. O círculo azul lembra o infinito do céu e contém 27 estrelas, que representam os estados e o Distrito Federal. O arranjo das estrelas foi feito por um cientista astrônomo brasileiro, Manuel Pereira Reis. Elas estão distribuídas da mesma forma que as estrelas no céu, no dia da Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Isto mesmo, cada estrela da bandeira corresponde a uma estrela de verdade no céu. Minas Gerais é a delta do Cruzeiro do Sul. A frase na faixa branca diz ordem e progresso. Ela foi colocada na bandeira por um matemático e filósofo brasileiro, Raimundo Teixeira Mendes. É uma adaptação de uma frase de outro filósofo, o positivista Augusto Conte. A frase original diz O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Toda essa história por trás de uma imagem. E o patinga também tem seus símbolos. Na bandeira são três colunas, uma azul, uma vermelha e outra verde. Um brasão fica no centro e é composto por Um cadinho, que é instrumento para fundir minérios, em forma de escudo azul no centro. Uma coroa amarela com uma estrela vermelha dentro. O globo terrestre na cor branca, sobre o cadinho. Dois ramos na cor verde. Uma faixa com as palavras confiança, trabalho e progresso. O nome da cidade em amarelo. Você sabe qual o significado destes símbolos? Você pode imaginar o que eles significam? Eles têm a ver com a história e a economia da cidade. Pesquise sobre eles. Procure na internet ou pergunte aos seus amigos e familiares. Você pode também fazer grandes descobertas.